Hoje eu tô vadão de Audi, com os alto-falantes fludindo Ô média rala no fote, meus sonhos não me deixam dormir Estou no que fez de sagacidade, fiquem dono da cidade Recalcado que é meu fim, já me ideia de onde eu vim Tamo só no começo do plano, pra dar nada mal tá encostando Calorando avante até as seis, é o pesadelo deles Estou no último vovô, me bolando o bar, o beck pelo vidro, o fumeiro E aqui quem vai dar conta do bar, que é de lobo, o baralho é mesmo, o guimê Meu Deus, essa garota é absurda, ela me chupando, tá? Ela me pede tapa na bunda, hoje ela quer tapa na rada Uh-uh Hát de coxa, não há nada mal, nunca vai dizer o real Otário, vai passar mal Eu passo a vibe pra você não esquecer Que hoje em dia o trabalho vira o meu lazer Que todo o meu mano só pensa em vencer Que uma hora o sufoque é desaparecer Tô ficando cansado dos fake todos, se parar por olhar sempre quero um pouco Não adianta que a tropa, nós tem o molho, eu levo a vibe sempre com o meu mano todo Isso tudo na mente, ela quer sugar o ponteiro dos crianças, a duda veio de repente Nada mal, eu carrego o símbolo da minha gangue dentro da corrente Slap, me saia do meu pé, que as mãos vale minha fé Tudo no bolso da gangue, eu aluguei esse slap Mas o cara vai me ganhar, levo tudo na manha Derruba nessa casa, não ligo pra piranha Quero paz no meu pé que sempre com meus irmãozinho, bem tá bandida na cama Derruba no vulcanas, dá tijolo pra dar mano Te amarginho na minha pele, eu uso de ó, eu vou dar pra minha bad Tudo do melhor, elevando sempre a vibe Fica puta é pior, vagabundo fala mal, mas quero ver fazer melhor Derrama no coco que eu vou querer mais, se tu quiser eu tô de alto, pra mim tanto faz Ela tá me pedindo tudo, baby eu posso tirar o mundo O meu ar nunca acaba, sempre tem um gás, yeah Nessa tropa só dá capa, nessa pupa vou tapar Ela quer fuder sem capa, sabe que o anese taca Tô fumando essa erva na cama, essa mentira vai sugar minha alma Nem é meu aniversário, mas a borda dela tá batendo palma Gosto muito dessa vida, no meu bolso cardume Lá de rumo de costume, minha corrente tá brilhando tanto que a pulse dela frisca igual vagalume Tô multiplicando esse cash, muita prosperidade e fé Fumando verde pra aliviar o stress Rebolando na minha cara, ela é tão gostosa que as vezes me confunde Trampando o andar na jacuzzi, tá lá matando no frute Faturando no paypal, baby tá nada mal Sempre tô na da boca, minha tropa, invejoso nunca sai da minha bota Esse esporte não sabe que não todo dia, mensagem na DM, isso não me sufoca Fico atrás das notas, isso não tem volta Mas a vida sempre foi uma pós, e nada daquilo hoje me importa Só toco o som do meu mano na van, smoke no estúdio até de manhã Chapada de pinha do Sertã Quando o tesão bate nessa safada, ela quer saber aonde que eu tô Pede localização no meu zap, pergunto a hora que chega o meu voo Entre suas piadas que é o meu pouso, ela quer sentir meu beijo de novo Ela quer sentir meu queixo na nuca, é que ela gosta que eu pego com gosto Por isso vai sem dizer, minha segunda virou sexta Já joguei nela na treta, hoje é só até o 5 estrelas de ser essa fita Eu uso de ó, eu vou dar pra minha bad, tudo do melhor Elevando sempre a vibe, e ficar puta é pior Vagabundo fala mal, mas quero ver fazer melhor Derrama no copo que eu vou querer mais Se tu quiser, tô de alto, pra mim tanto faz Ela tá me pedindo tudo, baby eu posso te dar o mundo O meu anunca acaba, sempre tem um gás E aí 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 E aí